Estamos chegando mais uma vez, uma ótima tarde pra você que está nos acompanhando através da TV Novo Tempo ou mesmo por nossas redes sociais. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho, e nós já estamos aqui, prontos pra te deixar bem informado. Um abraço pra você que está nos acompanhando também pelo Facebook ou pelo Instagram, onde nós já estamos ao vivo com o Jornal Setorial. Moradores de diversos bairros de Pindamonhangaba entraram em contato com a gente pra reclamar de problemas no fornecimento de energia. E nós também vamos falar de oportunidades de emprego abertas aqui na região. Além das vagas do PAT, também tem informação sobre o concurso público da Câmara de Taubaté. E hoje é dia dos avós, e tem reportagem lá em São José dos Campos. E como eu disse pra você, já estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br TV Setorial. Você pode nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Procure lá por TV Setorial, faça sua inscrição, dê um clique no sininho, que você vai ficar sabendo todas as vezes em que nós tivermos conteúdo novo no canal, ou mesmo estivermos ao vivo. Nos acompanhe também pela nossa página no Instagram, arroba TV Setorial, ou mesmo pelo nosso Linha Direta, o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98146 2239. Não deixe de mandar o seu recadinho pra gente, tá bom? Hoje, terça-feira, dia 26 de julho, e o Jornal Setorial começa agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho